E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com Portal Knights, galera. Estamos aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui pelo mapinha, estamos aqui naquele mundo 3, do Portal 3 que a gente criou no vídeo passado, lembra? Olha, aqui nesse mundo nós encontramos carvão porque precisávamos fazer a nossa porta, e pra gente conseguir fazer a barra de cobre, a gente precisava de carvão, e eu não tava achando, foi nesse terceiro mundo que eu encontrei. Eu fiquei de explorar esse terceiro mundo com vocês, mas assim, eu já explorei um pouquinho, e aqui nada mais tem do que carvão mesmo, tá? E aqui nós temos dois portais, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, Portal 0 de 2, e nós não exploramos esses portais, ó. Tem um portal aqui, e tem um portal que está em outro lugar, acho que é pra lá, tem um portalzinho. E nós vamos abrir esse portal, porque aqui não tem nada demais pra gente ver, tá? Ah, o que eu queria? Eu quero esse bloco de portal, vamos colocar aqui, vamos abrir esse portal pra ver pra onde que a gente vai. Vamos lá. Eita, tá difícil de ver aqui. Oh, meu Deus, coloquei errado. Que saco. Ah, saiu sozinho, muito bem. Aqui, 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 e aqui. Beleza? Agora nós temos aqui mais um portal, tá? Ficou aqui, Portal 1 de 2, tá? E eu vou ver se eu acho aqui, peraí, o outro portal. Pra mostrar pra vocês que deve estar por aqui, deixa eu ver. Esse lugar é meio louco, tá? Temos aqui uma ruína. Ih! Saiu. Bicho feio. Volta aqui. Morreu? Ah, sei lá, fugiu. Não, não tá aqui, não. Tá, deve tá pro lado de lá. Vê se eu acho um lugar pra subir aqui, que é tenso. Deixa eu ver, preciso de um lugar pra subir. Olha, tem uma porta. Uma portinha. Tem uns trequinhos aqui, vou quebrar. Que dá recurso pra gente. Às vezes dá coisa boa. Às vezes não. Ó, deu mana. Mana é legal. Ih! Não tô encontrando a droga do outro portal, cara. Deixa eu ver, peraí. Ó, tem coisa aqui também. Ah, sai. Sai, sai. Que bicho é esse, cara? Esse bicho é novo. Eu não tinha visto ainda. Planta cortante. Ai, morre, morre, morre. Morre, morre, morre. O que que ela dá? Fragmento de portal e algodão. Ai, que tenso, cara. Eu tinha visto, eu sei que eu tinha visto, mas eu não sei aonde, tá? Eu tinha visto que tinha um outro portalzinho por aqui. Aonde eu não sei. Olha, tem carvão doidado aqui, ó. Agora que eu não preciso mais, tem. O que que é? Esse bicho é chato demais, mano. Ah, vê. Ih, tá ficando de noite, cara. De noite é tenso. Ai, meu Deus do céu, sai. Tô enrolada. Espera aí. Será que a gente tá aqui? Vamos nesse mesmo. Depois a gente acha o outro. Vamos ver que mundo que vai abrir pra gente agora. E o que que esse mundo vai ter de recurso. Areias escaldantes. Um novo local. Vixi. Areias escaldantes. Tá de noite. Vamos olhar aqui no mapinha. Ó, mapinha. Vamos encontrar de monstros aqui. Gosma vermelha, verme de magma, casco de areia, guerreiro sauro, planta flamejante, agave e minério de cobre e quadro elétrico bruto. Ah, triste, velho. É só o que a gente já tem, mas vamos só dar mais uma. Olha, lugar é... Olha só isso. Lugar é doido, mano. Nossa, esses bichos são muito ruins, cara. Ai, mãe, mãe, mãe. Ai, o que que ele drogou aqui, meu Deus? Ai, isso aqui é legal. Escamas. Meu, se eles todos vierem atrás de mim, eu tô frita. Bom, por enquanto tá tudo tranquilo, tá favorável. Só não podem vir todos juntos, senão eu tô ferrada. Morre, 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 morre antes que a minha... Meu arco e flecha quebre. Olha quanta coisa. Tochas. Escamas. Minério de cobre. Morre, 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 morre. Aê, muito bem. Tochas. Opa, verme, verme, verme de magma. Ai, ai, ai. Olha lá, lá vem um outro gordinho lá, ó. Guerreirosauro. Ai, meu Deus. Vamos pegar as coisas aqui. Lute, lute, lute é bom. Ih, tem dois, três. Meu Deus. Ai, meu Deus. Aê. Volta aqui. Aê. Morre. Muito bem. Tochas. Olha, tem bastante cobre aqui, então a gente já sabe que tem um lugar cheio de cobre, né? Bom, aparentemente não tem muita coisa que ver aqui, não. Aqui também tem portal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem, tem dois portais. A gente pode até seguir daqui também, se vocês quiserem. Nossa, mano, vou ter que fazer uma ponte? Caraca. É. Acho que eu vou fazer uma ponte, cara. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tenho um bloco de terra. Ah, vou deixar aqui. Será que eu consigo fazer uma ponticinha aqui, desbaratinada? Ou eu vou ter que dar a volta lá por cima mesmo? Ai, que tenso isso, cara. Olha, é. Tenso, hein? Ai, o que eu fiz? Eu tô subindo. Dá pra colocar ali. Tá indo, tá indo, tá indo. Devagar e sempre. Pera aí. Vamos ver se eu consigo ajeitar. Bom. Ai, meu santo cristão. Quebra isso aqui. Quebra isso aqui. Olha, a gente conseguiu aqui. Vou colocar uma tochinha. Vai ficar bonitinha aqui. Vamos colocar... Aqui. Um pouco mais pra eu ficar seguro. Pronto. Já dá pra passar. Olha lá. Tem um portal ali. E o outro portal eu não sei onde está. Vamos pegar aqui os fragmentos de portal. Aliás. Aliás. Aqui. Vamos criar mais. Porque é uma coisa que a gente vai precisar muito. Tem muito portal aqui. Apesar de que eu tinha que abrir aquele outro daquele outro mundo, né? Tô devendo outros portais aí, sim. Porque a gente precisa achar recursos naqueles portais também, né? Ver o que que tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nesse aqui. Enseada da Granada. Novo local. Nessa Enseada da Granada, vamos ver o que a gente encontra aqui. Verme de Magma, Aractula Bebê, Soldado de Chifre Verde, Líder dos Soldados, Orc Bruto Flamejante, Cogumelo de Alabastro, Campo de Trigo, Minério de Cobre e Esmeralda Verdejante Bruta. Olha que bonito. Que céu lindo, gente. Vamos ver se a gente consegue matar um desses bichos novos aí. Que a gente encontra aqui. Que coisa linda. Ó, o portal já tá bem ali pra ir pro outro mundo. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ai, 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 ai. Fica aqui não, rapaz. Morre. O que que ele dá? Nada demais. Eita, pegas. Mais tochas. Ih, o meu suspeito tá aumentando. Muito velho. Esse lugar é bonito, hein. Esse lugar é bonito. Olha que árvore bonita, vermelha. Bonita mesmo. Ai, meu santo. Estou presa. O que que temos aqui? Aquele lá deve ser o orc das quantas lá. Ó. Será que ele é muito forte? Ai, meu Deus do céu. Tá muito longe. Vamos descer aqui. Vamos descer. Nossa. Isso aqui é abóbora? O que que é isso aqui? Ai, ai. Morre. Morre. Olha que bruto. Flamejante. Ele tá bugado e eu aproveito e mato ele. Líder dos soldados. Morre. Bele. Ih, eu subi de nível. Muito bem. E esse bagulho aqui, gente? O que que será? Abóbora. Abóbora. Abóbora mesmo. Vou levar, né? A gente tem que levar tudo que é novo. Recurso novo. Eu não sei o que que vai ter pra fazer. O que vai liberar. Eu tô querendo liberar a barra de ferro pra fazer umas coisas em um baú maior lá que eu vi. Que precisa de barra de ferro. Eita, nós. Que bonito. Isso aqui é esmeralda? Deixa eu ver. Esmeralda verdejante. Tem cobre aqui também, bastante. Minério de cobre. Gente, sabe que eu descobri uma coisa que eu não sei se é bug, se realmente faz parte do jogo? É o seguinte. Eu acho que eu tô no lugar seguro. Se você jogar a sua ferramenta ou sua arma assim, ó. Ela tá lá. Tá vendo? E pegar de novo, ela fica boa. Ó lá. Vocês viram que ela tá... Por exemplo, eu vou jogar essa picareta que ela tá já quase quebrando, tá? Ó, quando a gente joga ela fica rosa assim, né? Aí daqui a pouco ela fica sem normal a cor dela. Ó, ficou. Já podemos pegar. E ela volta ao normal. É uma boa... Olha! Cenouras! Pera aí, eu quero cenouras. Cenouras! Nossa, coisas novas aqui, galera. Esse mundo aqui é bonito. Gostei desse mundo, hein? Eu vou fazer minha casa aqui, hein? Será que eu consigo fazer minha casa aqui? Eu queria mesmo era fazer um castelo. Vou aproveitar isso aqui, meu. Olha que legal isso, gente. Deve ser uma dungeon, gente. O que é isso aqui? Quebra? Não vai quebrar? É duro? Não quer quebrar. Uma dungeon, hein, gente? Olha, dá pra... Nossa, acho que eu vou morar aqui, cara. Mas eu preciso matar primeiro esses monstros. Ó, tem muito lugar legal. Meu Deus do céu! Tem um bicho horroroso aqui, gente. E vou precisar do meu arco e flecha. Com certeza. Acho que esse cara é o guardião do... Guardião daqui? Ó, meu Deus do céu! Masmorra! Olha outro! Vigia do trovão. Morre, 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 morre! Muito bem. Matamos o vigia do trovão. E entramos aqui tipo uma masmorra, né? Olha que lugar bonito, cara. Muito bem. O que temos aqui? Mais um lugar pra descer, cara. Meu Deus! Gente! Olha, outro guarda! Soldado caído! Morre! Morre coisa! Morreu! Beleza, ganhei o quê? Fragmentos e ossos. Mas eu acho que a minha mochila já tá cheia. Pera aí. Deixa eu ver o que eu posso jogar fora aqui, meu Deus do céu. Essas sementes eu posso jogar fora. Guardar esses ossos. De repente, se é alguma coisa importante, né? Vai saber. É. Vamos lá. Vamos entrar de novo aqui. Meu Deus do céu! Tem muitos! Sai, olho! Olho do trovão! Um abraço pra você. Olha lá. Mais um lá. Soldado caído. Me dê seus ossos! Beleza! Caraca, meu! Esse adanjo aqui é grande, hein? Tem outro olho lá, ó. Ai, eu não posso morrer não, cara. Beleza! Matei o outro que tava aqui. Tinha dois. Isso não acaba nunca. Cheguei num lugar louco aqui. Ah! Será que abre? Tem bicho aqui embaixo ainda, cara. Isso aqui. Se eu quebrar, o que será que acontece? Será que tem alguma coisa aqui atrás? Deixa eu colocar uma tocha. Aqui. Pronto. Ficou bacana. Deixa eu ver. Tá muito estranho isso aqui, meu. Já era pra ter um lugar pra passar aqui, né? Mas acho que não quebra, não. Não, não. É inquebrável. Não dá pra quebrar. Poxa, eu gostei desse lugar, cara. Mas eu não gostei desses monstros. Será que eles ficam spawnando aqui direto? Isso não é legal. Eu gosto desses blocos aqui. Esses blocos me dão mana. Gente, eu acho que eu vou ter que quebrar isso aqui pra poder passar. Não tem escada mais. Vamos quebrar, então. Olha lá. Tirei. Se eu cair aqui, gente, será que eu vou morrer? Eu tenho que preparar já os blocos. Ah, peraí que eu vou pegar ele daqui de cima, cara. Não cai não, cara. Acho que esse cara tava é preso aqui dentro, cara. Não tem nada aqui. Parece que... Bom, tem uma porta. Vamos lá. Meu Deus, onde será que isso vai levar? Vamos lá. Minha nossa. Fecha. Ué, dá pra atacar eles por trás da porta. Que massa. Muito bem. Nossa, gente. Que lugar louco. Gente, onde isso vai dar? Tô curiosa. Saber onde que é o fim disso. Morreu. Morreu. Nossa. Pronto. Achei um treco aqui que eu não sei o que é. Vamos ver. O que eu posso jogar fora? Vou jogar fora isso aqui que eu tenho bastante. É uma receita de guarda-roupa clássico. Acho que é tipo blueprints. Mano, só tô entrando em lugar louco. É a masmorra, né? São as celas aqui. E não tem nada assim. Nenhum baú bacana pra gente, cara. Ai, meu Deus. Que susto, cara. Sai. Pô, vai assustar outro. Não tem nada aqui. Nada. Cadê os baús bons? Baús de tesouro. Nada. Nada. Vocês não escondem nada? Bom, galera. Eu acho que aqui a gente já explorou bastante. Acho que não tem mais nada não pra baixo. Eu acho, né? Não sei. E agora? Como é que eu vou sair daqui, cara? Boa pergunta. Como vou sair daqui? Por aqui. Exatamente. Vamos colocar aqui uns blocos de terra. Beleza. Conseguimos sair. E agora vamos subir. Bateu um negócio aqui, gente. Opa, opa. O que que é isso? Nossa. Uma jaula. Uma espécie de jaula. Olha, eu gosto desses blocos. Eles iluminam, mas me dão mana. Super mana poderosa. Tem lá em cima. Mas eu acho que eu vou lá em cima no outro episódio, galera. No próximo episódio, a gente vai voltar lá no outro lugar, no mundo 3, pra gente abrir aquele segundo portal que faltou. E depois a gente volta aqui pra esse mundo 4. Ai, meu Deus. Mata, mata, mata. Ok. Depois a gente volta pra esse mundo 4 aqui pra abrir os dois portais que tem aqui também. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham curtido aí. Esse dia foi um dia bem legal de aventura, ok? Deixa aquele like maroto, faça comentários, compartilha o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.